Olá, minhas amigas, meus amigos, boa tarde. Pra mim é boa tarde, são... Boa tarde, boa noite, 15 para as 7 da noite. Gente, daqui a pouco tô voltando pra outra casa, pra fazer limpeza, que eu vim aqui pra fazer limpeza, mas logo, se Deus quiser, vou estar de volta no meu cantinho aqui. Aí eu venho aqui pra fazer limpeza e já aproveito pra... Então hoje eu quero mostrar pra vocês, pra quem não me conhece, eu sou Fátima Almeida, eu faço vídeo tirando coisas que as pessoas botam pro lixo, que podem ser reutilizados pra pessoas que precisam, né? Eu às vezes pego pra mim também, com alguma coisa que eu não tenho, eu preciso, e dá pra usar, eu fico com ele, isso não é, né? Se tá bom, dá pra outro usar, eu também posso, se eu posso usar, outro pode, né? Então é isso, eu vou mostrar um pouquinho do que eu consegui essa semana, esses dias. Foi domingo? Foi domingo. Domingo que hoje... Não me lembro hoje. Não me lembro. Hoje eu saí, eu não me lembro o que que eu peguei. Não, peguei sim, peguei algumas coisas que eu vou mostrar aqui. Potinho pra fazer sorvete. Tinha mais, gente, mas eu escolhi esse aqui, que eu achei ele muito bonitinho. E eu tive a oportunidade de escolher. A gente vai na loja... Opa, tá caindo. Tampinha. Aí a gente coloca ali o... Quer fazer o picolé, né? Coloca ali, coloca isso aqui. Achei muito bonitinho, daí eu escolhi esse, né? Tinha outro lá, mas não era assim com essa tampa tão engraçadinha como essa. Aí já lavei, ó, tá até meio... Opa, tá úmida ainda. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, gente, o que que eu achei? Aí veio essa panelinha, tá? Bem boazinha pra cozinhar arroz, ela pequenininha. Eu, como eu estou aqui na casa sozinha, já fiz arroz nela, gente. É o tamanho perfeito. Ó, essa... Essa aqui eu não lavei ainda, tá? Ó, falta botar um negocinho aqui. Essa aqui veio sem a tampa, mas a tampa não é problema, né? Essa aqui, ela veio com a tampa, ó. Veio com a tampa. E falta colocar aqui uns negocinhos aqui do lado, né? Tá vendo? E uma boa lavada, ela vai ficar bonita também. É... Dois ferros de passar roupa. Esses ferros, gente, não foi hoje. Foi o outro dia que eu achei. E eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês, né? Eu gosto de mostrar as coisas. Gosto de ligar, ó. Pra vocês verem. Eu espero que dê pra ver. Olha. Ó, coisa aqui pra água, pra jatear água, né? Tudo. E antes que não dê pra colocar aqui, ó. Barulhinho. E achei esse daqui também. Esse daqui, eu acho que ele não tem luz. Tem uma luzinha ali do lado. Ó, tem uma luzinha aqui, ó. Vocês podem ver que ela tá ligada também. Eu não vou deixar aquecer, senão, por favor, não dá pra guardar. Ó. Então... E daí, gente... Eu... Agora eu vou mudar pra cá. Já que hoje eu tô mostrando de um ângulo diferente. Aqui são as roupas. Menos esse aqui. Isso aqui é a cadeirinha que quando sai com a criança precisa. Essas coisas que estão aqui, eu tô tudo... São coisas que eu peguei, né? E eu tô guardando que tem uma moça que me pediu. Diz que vem buscar, né? Mora aqui perto, que vem buscar aqui. Ó. Daí, esse daqui é o... Ó. Esse aqui tá novo, gente. Novinho esse sapato, ó. Novinho. A minha filha me deu. Ele é novinho. Mas como não me serve, né? Vai pra doação. Aí tem um monte de roupa. Aqui. Esse vocês não viram ainda. Daí eu achei essa bolsa. Junto com aquelas panelas, tava essa bolsa. Olha. Essa bolsa. Esse vestidinho, eu não vou dizer pra vocês o que eu achei, porque eu sou mentirosa. Esse vestidinho foi minha neta que deu pra fazer a doação, né? Ó. Esse aqui, ó. São roupinhas, ó. Roupinha pra criança. Vou mostrar bem rápido, que é pra não ficar longo aí, ó. Esse vídeo. Olha, gente. Aqui eu tô mostrando aqui de um quartinho que tenho aqui. Onde eu guardo as coisas, né? Isso aqui tá tão quente. Isso aqui não sei o que que é isso aqui, mas eu não sei se é vestido, blusa, olha. Mas ele é uma blusa, porque ele tem esse negócio aqui, ó. Ó. Tem um... Aí tem trabalho de dobrar tudo, né? Ó. Sainha. Não sei se é saia, se é blusa. Acho que é saia, ó. Hoje a gente não sabe o que é saia nem o que é blusa, que as pessoas usam. Faz blusa, faz tudo. Ó. Hoje... Gente, aqui tá quente, meu Deus. Tô abafada aqui dentro do quarto. Se eu ligar o ventilador, vai fazer barulho, né? Ó. Pra chegar o inverno, as crianças vão precisar. Depois eu venho sacar tudo e vou deixar, porque a moça disse que quer. Quer, porque precisa. Então vamos ver. Ó, o brusinho. Ó. Essas roupinhas de criança aqui estão manchadas. Ó. Essas roupinhas de criança foi uma amiga que... Que deu. Pra mim tá fazendo aí, ó. Doação aí. Ó. Se a pessoa não pega, ninguém tem que lavar, ó. Como eu não tô tendo tempo, gente, eu falo a verdade, eu não estou lavando. Não tá dando tempo pra mim lavar as coisas. Eu vim aqui, tô limpando casa, lavando roupa. Porque as coisas ficam trancadas, né? Fica com cheiro, daí tem que tá lavando tudo. Tô lavando roupa desde... De sábado, desde o dia que eu cheguei. Ó. Tem alguma coisa que nesses daqui, ó, já que não dá. Pra tirar que tá... Tá feio. Tem coisas que tem que dar uma caprichada, né? Eles lavaram, né? Mas aí fica muito tempo guardado as coisas, eles começam a criar um... Isso aqui já tem umas duas semanas que tá aí essa roupinha. Ó. Tem umas duas semanas que tá aí, essa roupinha aí que é pra... Ó. Assim. Essas daqui eu até dei uma lavada nessas blusas, eu já tinha lavado. Ó. Tão bonitinha, ó. Se eu já tinha lavado, você tá limpo. Esses outros também, ela disse que tinha lavado, mas sim, muito tempo, né? Então daí eu vou ensacar essas roupas. Esse aqui eu não vou, porque esse aqui queria tá feio. Esse aqui tudo eu vou ensacar, né? A mulher disse que quer, então. Tá aí, eu tô guardando, tá cheio. Lá fora tem um saco de calçado. Vamos ver. Vamos ver se ela não... Ó, gente, meu quadrinho, ó. Eu faço com sobras de... Aquela de camiseta que vem. Igual assim eu faço os quadros, ó. Aquele quadrinho ali que eu achei. Vocês estão vendo? Achei. Pois é. Então, gente, é isso aí. Tudo que eu tinha pra mostrar agora pra vocês, né? Eu espero que vocês estejam aí gostando. Eu vou sair daqui que a luz tá muito forte. Né? Pra continuar falando com vocês. Tá escuro já, gente, ó. É que aqui tô no quarto, né? Aqui, ó. Tô lavando roupa. Ai, eu sou a dor, gente. Tchau, suado. Espero que vocês aí gostem do meu vídeo. Que vocês me ajudem. Eu sou a pidonha. Fico aí pedindo, me ajudando, me ajudando. Me pedindo, né? Minha mãe dizia assim. Quem não chora, não mama. Então, vamos chorar. Ai, gente. Ai, situação aí, ó. O que vocês acharam, gente? Eu acabei com o meu cabelo, né, gente? Meu Deus. É bom porque tá calor. Mas, em compensação, eu fiquei um pouquinho mais feia. Fiquei um pouquinho mais feia. Só um pouquinho. Meu Deus, eu acabei com o cabelo. Só assim dá pra ver bem. Meu Deus, ó. Dei uma pintada nele, mas... Não adianta, né? Agora, daqui pra frente, a cada dia... Fiquei se ajeitando. Pois é. É muito bom poder falar com vocês. É muito bom, muito bom, muito bom. Eu sinto falta de poder estar aí fazendo esses vídeos. Estar falando com vocês. Vocês são muito queridas. Ficam aí mandando mensagem pra mim. Me desejando boa noite, bom dia. E eu aqui quero desejar pra vocês hoje, segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Que vocês venham ter um mês muito abençoado, cheio de saúde, de paz. E com bastante prosperidade, tá bom? Beijão, 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 beijão no coração de cada um. Fiquem todos com Deus. E com todos os nossos... E com mais...